Fala galera, Marques da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rush Iniciando aqui um novo servidor, galera, e dessa vez a gente vai começar aí do mesmo jeito que eu começava no Leste, tá, galera? Iniciava o servidor ali procurando peça, né, tropa? Prendi a bomba óleo e já saía por aí pelo mapa inteiro, raidando todo mundo que tinha uma jarvan de pedra, de madeira, enfim, galera. Acabei de começar o servidor, galera, então eu vou procurar muita peça, galera, e muito componente também, tropa, pra poder aprender as bombas, aprender a arma, aprender munição, essas coisas, galera, fazer a base também rapidinho. Eu vou formar aqui por perto mesmo, galera, já tô mais ou menos perto de onde eu vou fazer minha base. Então eu vou formar pelas ruas por aqui, até que o servidor não tá muito cheio, tá, galera? O servidor é pra 200 pessoas e tem 75 pessoas só, 72 pessoas, se eu não me engano. Eu vou fazer minha base aqui, galera, porque fica perto desse posto de combustível aqui, onde dá pra você triturar as peças e também fica perto do gelo aqui, né, galera? Fica entre o gelo, no começo do gelo aqui, tá? Onde tem bastante sulfuro e muita pedra, né, galera? Então pra você fazer a base inicial é muito boa. Opa, já achamos uma roupa aqui, já não tô mais pelado, né, bem? E aqui no gelo também, galera, é muito problema de frio, né? Principalmente à noite, galera. Se você tiver com... Dependendo da roupa que você tiver ali, mesmo com roupa você ainda fica com frio, tá? E o personagem começa a morrer, tá, galera? Então é bom que você tenha ali uma fogueirinha dentro da base também. É bom também aqueles tapetes de cor, tá? Vou pegar o cartãozinho, galera. Nesse servidor aqui eu vou fazer cartão também, galera. Como eu falei pra vocês, nesse servidor aqui eu vou jogar ele do começo até o dia de dar o wipe dele, tá? Vou tomar bastante água. Esse galão aqui depois eu vou pegar... Vou começar a pegar esses galão, galera. Eu vou começar a encher eles porque eu vou fazer cartão vermelho também. Deixa eu ver aqui, galera. Eu vou comer esse aqui. Ah, esse aqui de radiação eu não quero, não. Não compensa usar esse daí, não, galera. Esses comprimidos, não. Sabem o que eu vou jogar fora, mas depois eu vou pegar de volta. É só pra não encher a mochila mesmo, galera. Eu já vou farmar um pouco aqui, tropa. E vou ficar triturando as coisas aqui mesmo. Vou fazer umas mochilinhas de terra aqui. Depois eu mostro pra vocês como é que funciona, pra quem nunca viu, né, galera? Fazer umas mochilinhas e enterrar ela no chão aí com as peças, as coisas pra mim não perder. E eu vou ficar farmando só aqui mesmo, em volta, tá? É, aqui você vai lá na frente farmando, galera, na rua. E depois quando você volta já tá tudo as caixas aqui de novo. E é dificilmente vir alguém aqui. Apesar, né, galera, de ter uma base aqui do lado, até agora eu não vi ninguém aqui, tá? Ó, tem um dropzinho ali. A minha base eu vou fazer mais ou menos ali onde eu marquei, galera, ó. Vou farmar pra essas ruas aqui inteiras, tropa. E depois eu volto aqui pra triturar as coisas. E já vamos lá fazer a nossa base, então. Deixa eu só triturar logo essas coisinhas aqui. Ó, o cartão não dá pra triturar. No leste dá, né, dá 20 peças ainda no cartão verde, né? No começo é bom triturar tudo o que você acha, tá, galera? Não, tropa, já dei uma farmada aqui, galera. Eu tô com bastante itens já na mochila. É, achei uma picareta, uma achada daqueles bons, né, galera? Então eu já andei farmando bastante. Eu achei as roupas de radiação também, que eu quero fazer cartão. Isso já vai me ajudar bastante, tá, galera? Tô com 1k e 700 já de ferro. Só de triturar as coisas, tá? Com 770 peças também. Então isso vai me ajudar muito já no começo, galera. Já estamos começando o servidor aqui insano, velho. Vou fazer minha base aqui, galera, meio escondidinha. Só que tem três bases aqui, ó. Tem aquela lá de cima, tem aquela ali e tem uma outra lá na frente, né? Então tem três bases aqui vizinho, galera. Tem uma delas ali que parece que é uma base trap. Tem que tomar cuidado. Depois eu vou dar uma olhada nela ali pra ver. Tem uma delas que parece que tá em decay também. Então eu tenho que ficar tomando cuidado, né, galera? Porque os partidos que geralmente quando tem base trap assim, o cara fica online, né, galera? Fica cuidando. Aí mesmo que você não cai na trap, você tá passando por perto ali. Se ele vê que você não vai na trap, ele vem e te mata, né? Principalmente eu... Aqui eu não sei se eu vou upar a fundação pra blindar, galera. Não, eu vou upar pra ferro mesmo. Porque depois eu vou colocar outra fundação pro lado de fora. Lembrando, galera, aqui eu vou fazer um prédio, tá, tropa? Nesse servidor, como eu falei pra vocês, aqui eu quero raidar clã grande, tá, galera? Esses clãs de Zerg, esses gringos safados que jogam muita gente. Quero raidar todo mundo, galera. Quero limpar esse servidor aqui, igual eu fazia no leste, né, galera? Como eu falei pra vocês, esse servidor aqui eu vou jogar até o final e vou jogar muito hardcore, galera. Eu vou jogar insano mesmo, tropa. Não vou deixar passar ninguém, bem. Mesmo que seja iniciante, seja clã, seja sei lá o que for. Vou raidar geral, galera. Vou raidar todo mundo nesse servidor aqui. Não vai sobrar ninguém. Lembrando, pessoal, que eu tô no servidor oficial, tá, galera? Então, como eu falei pra você, galera, que eu vou fazer um prédio, tá? Vou fazer um prédio aqui de três paredes pra chegar no loot. Lembrando, né, que o loot, no caso, vai ficar no quarto ou quinto andar, né, galera? Tô pensando em fazer ela de seis andares, tá, galera? Vai ficar, no caso, dois andares. Um andar e meio aí, só pra teto. Os dois andares de baixo aqui não vai ter nada, só área de PVP, essas coisas assim. E vai ter, independente, se o cara vim pelo lado, ou por cima, ou por baixo, vai ser seis paredes, tá, galera? Não vai ser todas blindadas, obviamente. Mas todas as paredes do meio ali, galera, onde vai estar o loot, vai ser todas blindadas, tá? Então, o cara vai dar... Oxe, aqui eu coloquei errado. Ah, não dá, agora eu tenho que tirar, vou colocar o gabrielso pra poder quebrar ali. Então, eu vou fazer... Aqui, para de triangular, galera, eu posso poder subir na parte de cima ali, tá? Eu vou fazer a área de PVP, tipo aquela do leste mesmo, galera. Mesmo que aqui não tem planador, né? Mas ela é boa pra poder os caras não pousar de L, né, galera? Porque tem uns caras aí que jogam de L, que os caras parecem que é igual planador no leste, tropa. Os caras é muito profissional, os caras jogam... E é viciado, né, bem? Jogava muito tempo, né, tropa, tropa. Eu também, né, galera, tenho o quê? Duas ou três semanas já que eu tô... Tenho, acho que duas semanas, né, tropa, que eu tô jogando. Já não tô mais tão ruim assim, né, galera. No começo, eu comecei até meio que desanimar, galera. Comecei a me desanimar mesmo. Fiquei muito chateado, galera, porque eu não conseguia matar ninguém, né? O cara me olhava... Quer dizer, eu olhava pro cara, só que eu não via nem a cor do cara, né? Porque o cara... Pensava em olhar, eu já morria, tropa. Mas mesmo assim, eu ainda dava graças a Deus que olhava e morria, né, tropa. Porque geralmente não dava nem... No comecinho mesmo, dava nem tempo de olhar e já morria, né? Passia na praia sem saber de onde veio o tiro. Platinum! Até de flecha, eu tava uma vez com a flecha ali que eu achava que eu ia matar o cara de flecha. O cara vinha correndo pro meu lado e matava de bastão, de faca, aquela pedra. Até de pedra o cara matou eu com um arco na mão, galera. E agora não, né, bem? Agora eu já tô começando a treinar bastante, galera. Tem um tal de servidor UKN, né? Que é servidor mod, galera, que dá pra você treinar os recoil, o darzado, essas coisas. O recoil das armas até que eu não tô muito bom ainda, não, tropa. Mas em questão de acertar, atirar essas coisas, mirar, eu já tô bem melhorando. Movimentação também, já tô melhorando bastante. E é por isso que nesse servidor aqui eu vou pegar eles pra mim treinar, né, tropa? E vou raidar geral, tropa. Independente se for online, se for off, se for clã, se for solo, vou raidar todo mundo mesmo. Então, se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve e deixe o seu like, Platinum! Também, galera, em breve eu vou começar a fazer live de rush, tá, tropa? Por isso que eu não tô mais fazendo a live pra você no outro canal lá. Só que o canal não tá abandonado não, tá, tropa? Em breve eu já vou voltar de novo pra vocês e não vou falar o dia agora exato, galera, porque eu tô meio que viajando de novo demais essa semana aí a trabalho, tá, galera? Então não adianta falar pra você que tal dia eu vou fazer live e chega tal dia eu tenho que trabalhar, tenho que viajar, né, galera? E aí não dá certo, tá bom? Mas eu prometo pra vocês que a partir da semana que vem já começa a voltar tudo normal, tá, galera? Os vídeos agora eu já vou conseguir, graças a Deus, já vou conseguir manter todo o dia aí de novo pra vocês de manhã e de tarde, tá? No caso de manhã e de noite, né, bem? Ó, tem um dropzinho já chegando ali. Cileira, bem, cileira. Triturar a doze, velho, aqui, galera. Essa doze que eu vou usar ela até quebrar, aí eu vou triturar ela, eu não gosto muito dela, não. Ela é bom pra atirar muito de pé, galera, se você estiver bem pertinho mesmo do cara. Se você tiver uma distânciazinha de uns 3, 4 metros, mais ou menos, ela já não serve pra nada. Só se estiver na mão do cara, né, tropa? Mas no meu caso aqui, não consigo atirar com ela de longe, não, né? Só de bem pertinho mesmo, se ela estiver bem encostada. Eu vou usar ela pra fazer cartão, né, galera? Pra fazer cartão ela é muito boa, né? Você dá um tiro naqueles guardinhas lá, é tchau, obrigado, bem. Fica só o corpo, a arma vai embora. Nossa, que drop porcaria. Ficou aqui, ah tá, a granadinha é muito boa também pra trocar PVP. Essas granadas, galera, eu tava jogando tudo fora, agora eu comecei a guardar tudo, tropa. Guardar tudo mesmo. Porque agora eu já começo a dar counter-hide também, né, galera? Aquela ali é a primeira base que a gente vai raidar, galera. Não sei se vai dar tempo da gente raidar ainda nesse vídeo, mas eu vou fazer de tudo pra conseguir, galera. Pra qualquer coisa, a gente já raid no vídeo de amanhã também. Já raid esses vizinhos aqui, tudo, tropa. Tinha uns caras já colocando bomba aqui em volta, galera. Tentei dar um counter-hide desde que acabei perdendo a minha doze. Eu tinha uma outra doze automática que eu peguei do outro drop, daquela semi-automática, né, galera? Que vem sete tiros, ou é, doze tiros, não sei. Fui lá dar o counter-hide, tava todo mundo dentro da base, tropa. Colocando bomba lá, quebrando os baús, essas coisas. Quando eu cheguei perto da base, já tinha quatro caras lá em cima da base. Tinha mais dois dentro da base pegando loot. Aí, já sabe, né, bem? Tomou aquele famoso prejuízo, né, pra nós. Prejuízo não, né, galera? Perdi só a minha roupa de radiação. Deixa eu colocar logo essa resistência aqui. Bom, e agora aqui é onde eu começo a fazer cartão também, né, galera? Fazia, na verdade, eu fazia somente o cartão verde. Meu cartão azul não fazia também, porque eu ficava morrendo pra aqueles guardinhas, né? Mas agora eu já sei como é que funciona. Então agora eu já vou começar a fazer também o cartão azul e também o cartão roxo, galera. O cartão roxo ainda não tem muita prática não, tropa. Porque o negócio de radiação lá, ficar tomando água toda hora, tem que levar muita bandagem, muita seringa, galera. E às vezes eu ainda acabo morrendo, né? E eu cheguei até na parte lá em cima, galera. Só que quando eu abri a primeira caixa, veio um loot muito bom. E eu fiquei apavorado ali, fiquei pegando... Fominha, né, tropa? Fominha de loot, né? Bem platinha, fazendo platinagem. Fiquei, fiquei coisa nenhuma. Alfa, meu amor, eu só vou cuidar. Tome, morreu com a bosta. A Platina respeita a Alfa, bem. Não adianta, butch nojento. Você não gosta de me matar? Ah, ia, toma. Tome. É outro já? É outro. Sabia. É o primeiro acertei de cheio, galera. Nossa, eu não tenho uma só. Ó, já tem outro lá na frente. Já vai morrer também. Na verdade, já morreu, né, Platino? Só tá o corpo dele aqui. A alma já foi pro Beleléu. Platin! Tá no Beleléu aí, Platinowski. Isso aqui já olhei. Opa, tem uma caixa aqui. Beleza. Isso aqui eu acho que eu já tinha olhado. Eu não quis pegar o loot. Ah, não. Munição de 5.5.6. Beleza. Aqui não tem mais nada. Aqui também não. Acho que tem um lugar de colocar o cartão azul, né? Acho que é ali na frente, ó. Não aqui, né, galera. Aqui é a saída. Beleza. Aqui não tem mais nenhuma caixa. Nenhuma, nenhuma. Fica ali pra dentro mesmo. Onde vai o cartão azul agora, né? É aqui, ó. Aqui você coloca a resistência. Um pouquinho do lado, você já coloca o cartão azul. Vai pegar o cartãozinho roxo, né, galera? E vamos tentar fazer o cartão roxo. Aí, como eu tava falando pra você, né, galera? É aqui, ó. Acho que você abre o cartão e já tem um carinha cuidando ali. O guardinha. Você abriu a porta, o guardinha já começa a atirar, galera. Cadê a fogueirinha? A fogueirinha. Se iluminou bem certinho pra saber onde ele tá. Ih, meu Deus do céu. Tome. Tome. Ih, morreu igual a bosta. Tinei respeito ao Alphabank. Sabia, Boltzinho velho safado aí, ó. Esse aí tá com a alma ali ainda, galera. Não deu tempo pra isso aí, não. Beleza? Cartãozinho roxo. É, como eu tava falando pra você, galera, a questão do... Opa, bateria, galera. Finalmente. Menos uma coisa pra prender na bancada, tropa. Muito bom, galera. Esse aqui vai me economizar muita peça. Muita peça mesmo. E, bom, galera, como eu tava falando pra vocês, a questão do cartão roxo, né, tropa? Fiquei ali fomeado, né, bem? Platina fazendo platinagem sempre, né, tropa? Fominha de loot. Fiquei vidrado olhando as cartas ali, galera. Aquela fomeagem de loot. E acabei esquecendo da radiação. Quando eu vi, já tava em cento e pouco. Já não dava tempo mais de usar bandar nem nada. Eu já tava morrendo. Aí acabei morrendo de vez, né, galera? Tentei pular do prédio pra ver se eu conseguia salvar meu loot. Que depois, qualquer coisa, eu conseguia pegar sem precisar do cartão, né, tropa? Aí, como não deu certo, né, platinagem? Fui lá, comprei outro cartão roxo lá na trade. Comprei outro cartão verde também, que não tinha nos postos de gasolina que eu passei. Peguei um galão de água, fui encher. E quando cheguei na sala de cartão, galera, adivinha? Eu tinha enchido o galão com a água salgada, tropa. Aí o personagem ia beber água e ficava vomitando. Aquele barulhão esquisito. Aí eu apavorei, fiquei com raiva. Larguei o galão pra lá e abandonei tudo e larguei o loot pra lá, tropa. Deixei tudo pra trás. Beleza, o que é esse treco aqui? Parece um cadeado apontado. Platin! Mas aqui também tem caixa de militar, galera, ó. Opa, tem até triturador aqui, meu Deus do céu. Ah, platinagem, isso aqui eu não sabia não, viu? Bom, vamos triturar essas coisas aqui, galera. Levar o loot pra base e vamos voltar aqui, ó. Vou pôr um tropizinho aqui, bem. Também liga, galera, fazer o nosso famoso cartão roxo, então, né, platinóvski. Ali demora um pouquinho, galera, porque tem que ficar tomando água, essas coisas, tá? Opa, esse drop aqui veio até bom, galera, ó. Motosserra. Boa, já temos uma semi-automática pra gente raidar, né, galera? Só falta munição explosiva agora. Mas munição explosiva daqui a pouco, pega um outro drop aí e já vem. Esse drop parado sim, galera, é ruim por causa disso daí, ó. Se todo drop você vai pegar, ó. Aqui, galera, eu já coloquei minha cama, ó. Agora eu vou colocar a mochilinha. Cadê? Eu tenho que marcar mais ou menos o lugar que eu tô aqui, senão depois eu tenho que dar liberação pra achar a cama, né? Aí que você coloca a caixa no chão, ó. Mochilinha. Aí coloca o loot que você quer guardar. Vou guardar esse aqui, esse aqui. Isso aqui também, munição não. Pô, acho que o mais importante agora é as peças, né, galera? Beleza. Acho que é só isso aí mesmo. O resto se perder não importa muito, não. Agora vem aqui, ó, esconder. E pronto, tá escondidinho, ninguém mais vê, galera. Agora pra achar de novo, só vem aqui e aponta a mira, ó. Não precisa mira da arma não, tá, galera? Só você olhar pro lado onde você enterrou ali, ó. Ó, deixa enterradinho aqui. Vamos lá fazer o nosso cartãozinho, então. Mas então é isso, galera. O vídeo vai ficar por aqui, tá bom? Amanhã a gente já começa a raidar. Valeu, vai.